O que é a coisa mais impressionante que os espíritos conseguem fazer? Contar piada, é legal. Contar piada? É, não, brincadeiras à parte, mas o senso de humor de algumas entidades é demais, cara, eu juro. Você dá risada com a ironia de alguns espectros, tá? E aí você se identifica e fala, pô, você é gente boa, cara, não vou te mandar embora, não, fica aí, fica aí. Mas como é que eles se comunicam com você? Como todo médium escuta, como todo sensitivo escuta. O corpo de energia deles é o que vibra a intenção. Vou te mostrar uma vibração de intenção. Tá. Gravado em casa. Licença, gente, eu não queria falar nada, não, mas agora há pouco vocês estavam falando dessa parada, o áudio mutou do nada, do nada, tava tudo funcionando bem e voltou sozinho. São fenômenos que vão começar a acontecer agora. Eu juro, mano, eu não encostei, eu fiquei sentado porque tava aparecendo aqui normal, mas eu não tava ouvindo. É, esqueci de avisar vocês sobre isso. Acontece coisa mesmo? Acontece coisa para... E é dia das bruxas, quer dizer... Não, caralho, tu tá falando sério agora ou tu tá me zoando, cara? Primúdio. Eles podem interferir em certas partes eletrônicas. É, você acabou de falar que eles não fumam baseado, porra. Não, mas é... Não fumam baseado, mas o corpo de energia deles afeta. Ah, pode crer, muta o microfone. Você avisa. Aí eu falo pra se afastar. Caralho, mano. Ó, quiser basear, o meu acabou, acho que é por isso. Não, faz isso não. Acabou baseado. Ó, tá falando faz isso não. Ih, caralho. Então não faz isso não. Ó, eu vou mostrar um áudio que foi gravado em casa. Todos os áudios, eles são extremamente controlados. O que seja, eu uso microfones de altíssima qualidade, tá? Seja direcional, cardioide, frequências que vão de 16 hertz a 24 mil hertz, que é mais sensível do que o que você escuta normalmente. É tipo, morcego escuta, pra você ter uma ideia. E gravo numa sala, fechada, isolada, sem interferência externa. Então em horários que a galera tá dormindo, tá? Ah, às três horas da manhã que é o horário do diabo. Não, é o horário que o meu diabo, que é meu vizinho, tá dormindo. Então, aí vem os sons desse tipo e, obviamente, editados para que vocês escutam de maneira um pouco mais clara. Mas o material bruto vocês ainda vão escutar o chiado. Quer botar o fone pra ver se vocês escutam? Ah, é verdade. Só pra ver se vocês estão, capitão legal. Ah, sim. Tá? Escutou? Escutei algo. Isso, perfeito. Pega a linha de ruído na sua mente, isola a linha de ruído e trabalha com o que tá acima da linha de ruído. Qualquer som que esteja acima da linha de ruído, ok? Tá. Esquece o ruído. Eu vou colocar de novo. Vamos lá, peraí. Valendo. Pegou? Parece um piano. Não, vai fazer... Parece uma mulher falando. Perfeito. Isso mesmo. Tem uma parte dois. Vê se agora você escuta. Tá. Cadê alguma coisa ela falando? É uma vibração. Não é que eles estão falando. O que alimenta e torna esses seres palpáveis? Ou seja, que a nossa vibração, ou seja, a nossa habilidade seja uma auditiva sensorial, o famoso arrepio, cara. Alguma coisa passou aqui, cara. Vira algo. É. São habilidades que são desenvolvidas quando esse corpo de energia desses seres torna-se captável, ok? Então você utiliza suas consciências para poder senti-los e poder criar o arquétipo deles. Eles possuem um corpo de energia, que é uma vibração. Essa vibração é o que acessa você, é o que te deixa arrepiar e sentir uma coisa estranha na coluna, alguma coisa desse tipo. Ele possui uma vibração por meio da intenção desse ser. Então essa vibração, ele se comunica com o seu próprio corpo de energia e faz com que você tenha a percepção do que é falado. Mas não necessariamente você consegue entender o que é falado, mas você tem percepção por meio do áudio que alguma vibração torna-se um princípio de comunicação. O fator de ser um médium ou um sensitivo ou um clarividente torna hábil essa ferramenta de interpretar o que está sendo dito. Você interpreta por meio das sensações e das percepções desse ser. Tudo bem? Você sabe por olhar de uma pessoa quando ele te odeia. Sim. Você sente quando uma pessoa está querendo te fazer algum mal. O animal sente isso. O cachorro percebe quando tem alguém ruim do lado dele. Essa percepção é que é super desenvolvida nas pessoas que entram em centros espíritas para trabalhar isso. Então você consegue ter essa percepção. E ela gera uma consciência a você. Você é aquilo que você vibra. Então ele vai vibrar essa energia. E ele vai atrair seres mediante aquilo. Ou ele vai se encostar a pessoas que têm essa possibilidade ou de serem usuários ou de já ser usuário. Entendi. Na hora que eu gravo testando o demo, então acontecem essas coisas. Beleza. Gravei na sala. Levo, coloco no Adobe Audition. Coloco no software. Abro a onda. Não faço nenhum... Nada de noise reduction. Nada disso. E aí a gente escuta o material bruto gravado. Como se fosse o nosso ouvido humano tentando captar algo. E aí saem esses sons. Aí eu mandei para um engenheiro de áudio da Noruega. Que é um amigo meu. Músico ferradíssimo. Mas cético. Ele não acredita nisso. Mas o cara, ele respeita. E a sétima dele é curioso. É. Muito. 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 Ah, é aquele cara que tu falou. Ou, minha máquina falou. É, vou explicar. Aí eu mandei para ele. Passou acho que uma semana e tal. Eu cobrei. Falei, e aí cara? Você viu e tal? Falei, precisamos conversar. Liga o Skype. Liguei o Skype. Joguei a câmera para gravar, né? A câmera interna, a captação de vídeo. E ele falou, eu vou te mostrar o que foi detectado. E aí a gente vai conversar sobre isso. Aí ele usa um programa específico que vê o espectro da onda, como um infravermelho da onda. É utilizado pela polícia para poder tirar ruído e você só pega a voz humana, coisa desse tipo. O cara mostra para mim a linha de ruído. Ele limpa a linha de ruído, separa o áudio e fala, vou te mostrar o que é causado por um fenômeno humano e algo que eu não sei o que é causado. O microfone fica exatamente perto, mais ou menos a meio metro do lugar onde acontece a concentração de energia. Então ele fala, ó, alarme do carro a três quadras. Cachorro latindo a duas quadras. Esse som eu não sei o que é. Ele começa a abrir e mostrar que vai de um range, de uma frequência que o seu ouvido humano não capta. Então foi um som que nosso ouvido humano não consegue. Mas a onda mostra algo estourando o pico. Mas assim, três, quatro vezes maior que um som normal. Isso não poderia ser um grito a dois quilômetros de distância? Não, não poderia, porque o grito teria um som e não tinha um som. Tinha só a onda. Entendi. Sem som. Então é como se alguma coisa passasse pelo microfone e o microfone capta a estática ou algo que seja uma percepção sensorial do microfone, dizendo, tem alguém aqui que manifestou um som porque tocou na cúpula do microfone, mas não gerou um áudio. Aí você fala, como pode? Porque tudo emite um som. Nesse caso não teve uma emissão de som, mas teve a captação de algo. E aí chegou essa parte. Ele falou, eu perguntei para ele, mas muita gente fala sobre possíveis sons de vozes. Surgiu alguma coisa? Ele falou, surgiu. Aí ele mostra o espectro da onda e você vê realmente uma onda vermelha pelo espectro, dizendo, aqui é a sua voz. Eu vou usar uma... Comparativo. Não, ele pega o software, gera o comparativo. O software já tem um banco de dados de vozes, de frequências. Pode crer. Aí ele chega lá. Detectar voz feminina. Pum. Ele pega e começa a escanear a onda inteira. Aí pegou, tirou aquela parte, jogou, separou, limpou e aparece a voz feminina. E parece uma voz feminina. Parece. Ele falou, é uma voz feminina. Eu não acredito, mas o meu programa começou a acreditar em você. Que bizarro, mano. Aí eu falei, se a ciência está pré-determinando que a onda existe e que é uma voz feminina, sob as condições de não ter ninguém na minha casa, foi gravado duas e meia, três horas da manhã de uma terça-feira, que está todo mundo dormindo para trabalhar no dia seguinte, janela fechada, porta fechada, tudo fechado. Meu apartamento isola completamente a sala. O que que foi aquilo? E outra ele falou, isso foi captado a meio metro do microfone. Se fosse na rua, ia dar eco, reverberação, não tinha. Então você escuta exatamente essa voz seca, muito parecida com isso daqui, na frente do microfone. Bizarro. Foi o que ele falou. E o que você se interpreta isso como? Como exatamente a vibração de algo que estava na sala. Mas você era o espírito de uma mulher? Era. O que acontece é o seguinte, eu fiz meio que estação C do metrô, porque era um orfanato de Baltimore, nos Estados Unidos, de crianças que foram violentadas. Eu vi o vídeo, não sabia o que eu ia ver. E na hora que eu vi as crianças ali dentro, eu falei, cara, eu não vou permitir esse tipo de coisa, eu vou trazer para cá e vou usar uma técnica budista de encaminhamento de consciência, que existe. E a gente encaminha essas consciências para o processo de encarnação. Muito bem. Na hora que eu atraio, eu gero um fenômeno de, joga minha consciência para aquele lugar, e faço com que aquelas crianças prestem atenção em mim e venham. E todas vieram e encheram a sala de energia. Então fica como se fosse uma maçaroca preta densa na sala. Enorme. Tu enxerga. Sim, a maçaroca. Mas você não vê o que está dentro. E aí você ouve som de criança, som de mulher, sons estranhos, batidas, estalos sobre a matéria. Num ambiente controlado, 3 horas da manhã, na qual não está tendo variação de temperatura. Ah, mas a madeira estala mesmo assim, às vezes, né? Então, mas ela vai estalar com a presença de alguma coisa, que gere a alteração do calor. Entendi. Nós três estamos agindo em termos de calor corporal sobre a matéria. Numa sala de chão frio, como essa, numa mesa de MDF simples, sem influência de nada externo, com cortina fechada, em um ambiente que vai das 2, meia, 3 horas da manhã até as 5 horas da manhã, sem incidência de calor, porque o sol nasce e aí começa a esquentar a janela, você já começa a questionar. Por isso que eu falo, às vezes, beira uma análise da ciência, mesmo esse tipo de processo. Porque a ciência não vai ver nada, mas a comprovação por meio do microfone e de softwares desse tipo vai pré-determinar a condição de existência de algo. Então, a gente beira isso, mas eu não quero que a ciência me escute, porque eu não tenho nada para provar a ninguém. Porque o que eu tive que provar foi para mim mesmo, ao longo de 30 anos, até mais, de buscas de quem era o meu Deus, quem era a minha crença, quem era a minha religião. Qual era o seu norte, né? Eu queria achar respostas para mim. Eu queria achar respostas para mim.